Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima roda a vinheta Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é Desafio Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Derline Lima Derline Oficial Então, bora começar esse vídeo, porque tá muito legal, galerinha É isso aí, vamos lá começar, meninas Vai, batata quente, 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 Dodinha! Vamos lá, Dodinha! E parou! Vamos de novo, vamos de novo. Vamos, todo mundo, vai! Segunda rodada, vamos lá E parou Vamos lá, quem vai ser agora? Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Parou A doidinha ganhou Família Lima Ver, muita alegria e diversão Para sua família, venha se divertir Com a gente, galerinha, vai deixando bastante like Se inscreve no canal e ativa o sininho Dá as notificações Olha o papai Elvis aqui, galerinha Vai participar aqui da batata quente Vamos lá Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Parou Vai, Jéssica, vai Vai Batata, quente, 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 quente 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 Parou Ele nem pegou Bora lá, continuando Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Vai Batata, quente, 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 quente Batata A Julinha tá fora Vai Batata, quente, 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 quente Batata, quente, quente, quente Batata, quente, 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 quente Batata, quente, 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 quente Vai, vai, vai Vai, Dodinha Vai, Jéssia, sai do meio Mas ficou contigo, vai É, vamos lá Vamos lá, torcida para a Dona Vem ganhar Vem ganhar Vem ganhar Parou Parou no bolsinho e a Dodinha ganhou Então, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Tchau 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 Tchau